Bem-vindo ao canal Descomplicando, eu sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Samsung Galaxy A05. A dica é sobre como você colocar um cartão micro SD aí no seu smartphone. Então você tem como colocar um cartão micro SD, pode ser de qualquer marca, pode ser dessa marca aqui. Aqui você vai colocar esse item no seu celular e ele tem uma forma correta para você fazer isso. Primeiro passo eu sempre indico que você desligue o smartphone. Então você vem aqui no botão Power nesse smartphone Samsung, clica e segura, aparecem algumas opções e você clica em desligar e confirma em desligar. Algumas pessoas perguntam por que desligar. É bom quando você desliga porque quando o celular inicia, ele inicia carregando todos os aplicativos e funções e ao estar com um cartão micro SD conectado, ele também já identifica. Depois você precisa usar esse pino ejetor, que é essa ferramentinha aqui com essa pontinha. Ela já vem na caixa, você tem aí no seu smartphone. Se você perdeu ou não tem, você pode pegar emprestado de um amigo, de um vizinho, de um parente, que ela serve. Ela é padrão nos smartphones. Depois você segura o celular em uma posição que eu prefiro sempre segurar nessa posição aqui. Deixa ele dessa forma, venha com o pino ejetor, encaixa ele aqui e deixa ele ali na pontinha. Depois você tem que pressionar ele um pouco para que ele abra essa gaveta. Eu gosto assim de deixar dessa forma porque eu pressiono para baixo. Faço assim, aperta um pouquinho para baixo para ele deslocar essa gaveta e ela sair. Aperta um pouquinho, ela já faz um clique e sai. Depois que ela saiu, eu posso vir aqui no cantinho e puxar ele aqui. Vou puxar, puxando e terminei de puxar e ele sai. A boa notícia aqui é que você tem a possibilidade de colocar um cartão, aqui um SIM card e um micro SD, dois SIM cards e um cartão micro SD. Depois você percebe que a gavetinha, ela tem um desenho todo aqui de alguns cortezinhos nela. Assim como o cartão micro SD também tem esses desenhos, também tem esses cortezinhos. Então você tem que vir e colocar eles bem certinhos, bem alinhados. Se eu colocar assim, não vai dar certo, ela não vai funcionar. Então ela tem alguns cortes tanto na gaveta quanto no meu cartão micro SD. Então eu tenho que colocar eles bem alinhados, bem certinhos. Lembrando que, se você não for inscrito nesse canal, faça sua inscrição e ative o sininho também para que você receba a notificação dos próximos vídeos e aprenda um conteúdo de qualidade. Todos os dias estamos aqui no YouTube sempre com os melhores vídeos, sempre com os vídeos aí para te ajudar a passar o conhecimento, uma dica, um truque, uma funcionalidade e a sua inscrição ajuda muito o nosso canal. Então agora que você vai deixar a gaveta nessa posição, segurar o cartão aqui também com essa parte que esse canto é reto, a parte de cima é reta, esse lado aqui é reto e só fica os cortezinhos para baixo. Depois que você coloca ele certinho nessa posição, você vai ver que ele se encaixa. Você pode apertar um cantinho só nos cantinhos para que ele realmente fique bem encaixado e depois que você apertou bem devagar esses cantinhos e se ele encaixou, você pode segurar ele nessa posição. A posição que você segura é extremamente importante para que você volte a gavetinha ali. Você volta a gaveta, vai voltando a gavetinha, ela vai entrando aqui normalmente, você não precisa de força. Depois que ela entrou aqui, você pode também ver se ele está realmente bem encaixadinho e vai apertando até o final. Não pode deixar ele sem entrar até o final. Se ela travou um pouquinho, você volta que ele pode ter desencaixado, isso acontece muito. Aí depois você encaixa ele certinho de novo, pode voltar ela aqui e encaixa. Então deixa ele bem encaixado para que ele não pule para fora. Se ele não pulou para fora, você pode vir e continuar encaixando. Vamos encaixar, encaixar e ele vai entrando e aperta ele até o final até ficar rente com a lateral do celular. Apertando, apertando, apertando. Ficou rente, ele está certinho, está bem encaixado. Ficou rente, está bem encaixado, está certinho. O que eu vou fazer agora é só ligar o smartphone. Quando você ligar, ele vai aparecer aqui o logo da Samsung e vai começar a iniciar o Android e depois que ele iniciar o Android e carregar todo o sistema, significa que ele já vai reconhecer ele com uma memória de armazenamento disponível. e você conectou ele aí, ele está conectado da forma correta. Na tela do vídeo aí vai aparecer para vocês um vídeo super show de bola para você assistir em seguida e também a nossa playlist com dicas, truques e funções desse smartphone. Vale a pena você maratonar esse conteúdo. Continue no canal e até a próxima. Até a próxima.